O governador Carlos Massa Ratinho Júnior votou pela manhã em Curitiba na Escola Municipal dos Vinhedos. Em poucos segundos cumpriu com o direito e o dever cívico de votar. Depois, falou com populares que estavam na sessão eleitoral, tirou fotos e ao falar com a imprensa comentou sobre a tradição das eleições paranaenses serem tranquilas. Como uma eleição aqui no Paraná de um voto só, de um candidato, tem sido muito rápido, pelo que eu acompanhei nesses primeiros minutos aqui no Estado. No Brasil como um todo também está sendo muito rápido, a não ser estados que tenham candidatura a presidente e também a governo. Mas eu acredito que vai ser tranquila. Historicamente a eleição no Paraná sempre é muito tranquila. E eu tenho certeza que hoje será assim também. O governador conta com uma bancada forte em Brasília para defender as pautas paranaenses. Em qualquer cenário, o Paraná é um Estado respeitado. Nós somos a quarta economia do país, nós temos aí uma população que é uma população maior que Portugal. Então nós temos uma influência na economia muito forte e temos uma bancada muito boa. A eleição de deputados federais aqui para o Estado do Paraná foi muito boa. Nós tivemos uma bancada qualificada. E nós vamos trabalhar nessa maneira que nós estamos fazendo, em termos, em cima da união. União com os deputados federais que representam o nosso Estado em Brasília, com os senadores. E automaticamente, nessa união, poder fazer os pleitos que são importantes para o Estado do Paraná e em Brasília. No Paraná, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez 37,6% e o atual presidente Jair Bolsonaro fez 62,4% dos votos. Resultado final no Brasil. Presidente eleito Lula, 50,9% dos votos e Bolsonaro, 49,1%.